Preso e o menor apreendido numa operação da Polícia Civil na região oeste da capital. O menor apontado como gerente do tráfico de drogas tentou subornar os militares. Vamos lá, olha o que deu. O helicóptero da Record TV registrou a operação nas primeiras horas do dia. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida com o menor. São 103 buchas de maconha, 71 pinos de cocaína e 99 pedras de crack. O adolescente também levava nesta mochila 50 reais em dinheiro, 8 celulares e uma caderneta de controle do tráfico. Segundo a polícia, o menor chegava para assumir o ponto de drogas na Vila Bimbarra, região oeste da capital. Naquele turno que ele estaria assumindo, ele iria gerenciar. Ele fica com a carga como ele estava com ela, distribuindo, fazendo toda a venda, coordenando os demais, no caso, que são os olheiros, as pessoas que vão receber e passar essa droga para ele lá embaixo. O adolescente de 16 anos já tem passagens por tráfico de drogas e roubo. Sem qualquer receio, ele conta do envolvimento com a criminalidade. Eu estou aberto, porque eu não me enxei. Este militar afirma que no momento da apreensão, ele tentou subornar os policiais. Durante a abordagem, ele ainda tentou oferecer um continho de dinheiro para cada policial, para que ele fosse liberado, o material fosse liberado e somente ele conduzido, na crença que ele sairia rapidamente. Falou em valores? Citou alguma coisa, em torno de 6 mil reais. 65 policiais militares também participaram da operação. Eles cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão também no Morro das Pedras, onde um homem foi detido. Daniel Félix Dias, de 20 anos, que não tem passagem pela polícia, estava em um ponto de tráfico com seis pinos de cocaína e 360 reais. Foi preso suspeito de tráfico. Para nossa equipe, ele reforçou o que havia dito aos policiais. É para uso mesmo, não é para tráfico não. E aquele dinheiro todo? É mesmo, é trabalho. Antes de ser conduzido para a central de flagrantes, o suspeito ainda levou uma bronca da irmã. A família fica muito comovida com essa situação, entretanto, eles não acompanham o dia a dia desses infratores, que tentam, de alguma forma, até enganar os próprios familiares, falando que tem uma atividade ilícita, entretanto, a atividade que eles exercem é totalmente criminosa. Obrigado.